Fala pessoal, beleza? Eu sou o Diego Tribst, estamos aqui com o nosso... um Jack, finalmente um Jack, acho que é o primeiro Jack que eu estou fazendo o vídeo, vou fazer um vídeo não muito longo, estou até com o celular aqui, estou aproveitando para fazer um videozinho, estamos aqui com o Jack, é o IEV40, seria o modelo elétrico do T40, que já é o modelo da Jack, vendido aí no Brasil a combustão, esse aqui é o modelo elétrico, o IEV40, é o SUV da Jack, vou afastar aqui um pouco, esse aqui é do aluguel, da BipBip, se a BipBip quiser me patrocinar, estamos aí, só mandar o inbox, a Jack já tem a tradição aí de lotar de equipamentos, esse carro também não seria diferente, nos carros, nos modelos a combustão já é um carro lotado de equipamentos, um diferencial de carro chinês, e nesse carro aqui também não seria diferente, ele já tem aqui freio disco nas rodas dianteiras e traseiras, padrãozinho, vidro elétrico nas quatro portas, controle de traseira sensibilidade, no caso dos carros elétricos já está vindo, já vem vindo aí em vários modelos elétricos, comandos aqui de piloto automático, tem aqui controle de rádio, o painelzinho dele é um pouco simples, deixa eu ver se eu consigo, olha lá, o painel dele é um pouco simples, ele não tem, você vê que a qualidade do gráfico aqui do painel, bem simples, temos aqui um gráfico de regeneração de energia, que é pra lá, e o power pra cá, regulagem só de altura do volante, né, o volante dele é escamuteável, mas só em altura, os bancos dele são bem bonitos, né, mas eu não senti, ele é meio duro, ele tem apoio de braço aqui também, tem apoio de braço, eu senti que o banco dele é meio duro, não apoia, tem um apoio lateral aqui e tal, mas ele não é tão, tão legal. A central multimídia não tem espelhamento do Apple CarPlay, você tem que baixar um aplicativo dele, eu não curti muito não, e só tem uma entrada USB aqui que eu achei, ele tem, é um carro elétrico, né, tinha que ser um carro tecnológico, parece que você fala assim, ah, mas muitas, muitas entradas USB vão consumir a bateria do carro, talvez, mas por exemplo, outro modelos elétricos, já tem várias tomadas USB, esse aqui só tem uma aqui, ó, na frente do câmbio, né, que é esse câmbio a lá BMW. O ar-condicionado é automático, deixa eu ver se ele tem aqui, ó, dá pra você regular, ele aparece na tela ali, aparece aqui no rádio as informações da regulagem do ar, aqui espelhinhos normais, não tem iluminação, tem iluminaçãozinha aqui, tem iluminação aqui também no meio, tem aqui também um porta-luvas também, aqui nós temos um meio macio e a qualidade do acabamento aí que já é padrão de carro chinês, um pouquinho acima da média, né, do que vinha no começo, acho que tá próximo aí do que seria, comparando com um chinês próximo aí, seria próximo do Tiggo 2, né, se você pegar o Tiggo 5X, a qualidade do acabamento vai ser, do 5X vai ser melhor, mas tá próximo aí do acabamento, a princípio do que eu me lembro de ter visto, próximo do acabamento do Tiggo 2, não do Tiggo 5X, o Tiggo 5X eu acho muito melhor o acabamento, né, agora, a Sherry, acabou a Sherry, caprichou no acabamento do 5X, vamos ver aqui atrás, o IEV aqui, ó, aqui atrás tem um banco curto, né, até, eu não achei tão legal o banco dele não, tem aqui alça de teto pra todos os ocupantes, encosto de cabeça, cinto de três pontos também, e é um carrinho, é um T40 elétrico, né, lá o painel dele, legal que ele tem um porta-óculos aqui na frente, né, no lugar do padrão Fiat, né, os Fiat que tem essas coisas, aqui também tem um acabamento, ó, aumentando fibra de carbono, aqui nós temos um macio, né, um acabamento macio também na porta, não são todos os SUVs que tem, não são todos os carros que tem esses acabamentos, aqui abertura elétrica, né, também do porta-malas, o porta-malas até de tamanho resolável, vou deixar aqui o tamanho dele, parece ser grande, e não temos estepe, não sei por que motivo ele não tem estepe, Ó, pessoal, esse é o IEV40 de capô aberto, ele tem equivalente aí a 115 cavalos e 27.5 kg de torque, então seria praticamente um motor a diesel, né, um torque de sobra aí pra rodar, tem aqui o sistema de arrefecimento, né, que apesar de ser elétrico ele esquenta, temos aqui baterias Chinese, temos aqui a bateria do carro que é separada, né, das baterias usadas pra mover o carro, né, temos aqui revestimento fonoabsorvente, falta um pouquinho, não vou negar que falta um pouquinho de isolamento acústico, né, a partir do momento que você não escuta o carro, você não escuta o motor do carro, que ele acaba não tendo som de motor, né, você acaba tendo muito barulho de vento, barulho de... outros tipos de barulho, né, enquanto ele tá em movimento. Mas de resto, é um carrinho até que interessante, roda de liga, tem aqui disco na traseira, com a pinça vermelha que dá mais 10 cavalos. Uma coisa legal desse carro, é uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, a tomadinha aqui pra você carregar, você aperta, abre uma tampinha lá na frente, eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, já abriu a tampinha lá, olha que legal. Aí tem a tomada aqui, eu não sei se é padrão a tomada de carregar, mas ele tem a tomadinha aqui, eu vou deixar no texto aí na descrição pra saber que tomada que é que nós temos aqui. E é bem legal, interessante, ó, a tomadinha aqui. E aí tem essa tampinha marota, olha que legal. Ó, e é isso aí, pessoal. Belezinha, tem câmera 360 graus, vou mostrar pra vocês lá dentro. Essa central aqui é bem bonita, bem bonita, assim, de aparência, e uma coisa que eu não gostei foi da câmera, da definição da tela da câmera. Olha que coisa horrorosa. Bate o sol aqui, ela fica bem ruim a definição da tela. Ela tem uma... eu nunca tinha visto isso, é pra você ir mudando a visualização da tela, igual que tinha no Defender, que eu... lógico, dadas as devidas proporções, igual a Defender que eu gravei pra vocês. Tem um botão aqui, ó, com câmera 360, tá? E ele tem sensor de estacionamento dianteiro também. Mas enfim, a definição da tela não é legal, é da câmera, e ele tem câmera de tudo quanto é lado, mas você vê que a definição não é boa, tá vendo que tá tudo borrado aqui, ó. Nem é muita intenção de ser tão definido, mas ele também não é prático, porque se eu colocar a luz do sol aqui, ele já bate, já estoura tudo, já estraga o rolê. Pra fazer o carro funcionar, só meter o pedal no freio, e tem um botão aqui de partida. E aí ele acende e funciona. Aí ele tem o câmbio dele aqui, ele tem aqui a posição R, né, que ela tem o botão aqui pra evitar que você ative ela com o carro em movimento. Tem o N e o D, ele já tá. Ele liga em N, aí você vem aqui, puxa pra trás, aí ele tá em D, aí é Gear D. E aí é só, na verdade não precisa nem estravar o freio de mão, né, que seria o freio eletrônico aqui no caso. Se acelerou ele vai, ó. Olha lá, já estravou, só que ele tá pedindo pra botar o cinto, ó. E aí é isso. Só acelerar, ó. Ele tem muito torque. E... Torque de sobra. Na verdade ele é um pouco capado por essa questão de... Essa questão de... De não dar tanto torque. Se ele fosse dar todo o torque que ele tem, duas, né, você ia distracionar toda vez que você saísse com o carro. E outra, você ia gastar a bateria muito rápido, né, a autonomia vai pro saco, dois palitos. Aí, ó, regeneração de energia, você acelera. Na hora que você freia ele regenera. Olha lá, regenerou um pouquinho, né, porque eu freiei agora. Mas é isso aí, pessoal. Não tem muito segredo, não. Direção... O bom dele ser elétrico, porque tudo é elétrico, então a direção também é elétrica. Ó, regenerar, tá usando, aí você freou, regenerou a energia. Legal? Só pra vocês verem aí o funcionamento do nosso jack elétrico aí. O volante é bem bonito. Bem bonito, as pegas são boas aqui, ó. O couro também no volante. É isso aí. O espelho também, retrovisor, bem amplo. É o que eu falei, o acabamento poderia ser um pouquinho melhor. Aí, pra você... Você freou, botou em N, talvez? Não. Você quer desligar. Se você desligar, ele ativa o freio de mão. Olha lá, ativou. Tem até o barulho do freio de mão, não sei se dá pra ouvir. É o IEV40 da Jack. E... Tá disponível pra alugar em algumas... A Jack não me empresta carro, mas tá disponível pra alugar aí no Pip-Bip. É um SUVzinho, né? Seria aí, talvez, um port do Nivus, talvez. Um hatchzinho mais... É... Crossover e tal. Bem legal o carrinho. Eu gostei. E recomendo a experiência, talvez, pra você experimentar um Jack, que talvez você não está acostumado com o carro chinês, talvez seja uma boa oportunidade pra você alugar e conhecer o carro melhor. Beleza? Forte abraço aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Em breve, a gente tem mais vídeos aí do Jack ou de qualquer outro carro. Beleza? Forte abraço aí. Tamo junto.